Olá, galera, tudo bem? Tô aqui de volta para mais uma aula de inglês e hoje nós temos um tema que eu disse que na aula passada, que foi uma aula de prepositions, nós falaríamos mais um pouco. E hoje é o dia de falar sobre esse tema. Então vamos lá? Bom, gente, sabe quando você tá lendo um verbo, quando você vê o verbo, você vê que ele tem um significado, só que aí esse verbo você encontra ele acompanhado de outra palavra e aquele verbo acaba tendo outro significado, aí você fica super perdido. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, que é o phrasal verbs, que são nada mais, nada menos que os verbos compostos. Então, galera, como eu falei, os phrasal verbs, eles são os verbos compostos e eles são muito comuns em diálogos formais e informais no inglês e acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas. O que acontece? Alguns verbos no inglês, quando eles estão sozinhos, eles vão ter um significado, mas quando eles estão acompanhados por uma preposição ou um advérbio, ele vai tomar outro significado totalmente diferente do seu significado original. E é isso que acaba causando muita confusão, principalmente em diálogos e textos e principalmente em provas. Por isso que a gente precisa conhecer os phrasal verbs para que a gente consiga fazer uma prova muito legal, porque aí a gente não vai cair na questão de entender aquele significado diferente, aquele termo, como não deveria, e podendo perder, assim, alguns pontos, podendo perder algumas questões, tá bom? Então, os phrasal verbs, eles são os verbos compostos. Que, qual é a estrutura do phrasal verbs? É um verbo comum mais uma preposição ou, em alguns casos, um advérbio. Essa junção, essa combinação de um verbo comum mais essa preposição ou advérbio vai dar origem a um novo verbo com um novo sentido, um novo significado. Pode acontecer de, em alguns casos, ter um significado parecido com o do verbo original? Pode, mas o mais comum é que tem um significado totalmente diferente. E nessa aula, nós vamos dar uma olhada nos phrasal verbs mais comuns que o pessoal mais fala, mas aparece em textos no inglês, tá bom? Se você não viu a outra aula, nós falamos sobre as preposições, então as prepositions. Então, dá uma olhadinha lá para você entender melhor como que elas funcionam, né? Mas são aqueles conectivos entre as palavras no oração, e elas fazem referência à direção, local, enfim. E os advérbios, eles vão se referir aos verbos em si, mas a coisas como acontecendo, ao tempo, enfim. Não vamos falar sobre isso nesse vídeo. Uma dica que eu quero dar sobre os phrasal verbs é que aprenda a estrutura fechada dos phrasal verbs, ou seja, aprenda o que significa aquele phrasal verbs ou o que ele se refere, já o verbo junto com a preposição, o advérbio, para que você não se confunda. Porque se a gente pegar e aprender só a preposição e só aquele verbo comum, a gente não vai estar dando sentido que aquele phrasal verbs tem. Então, ele é a estrutura fechada. Então, não ache que você sabendo o significado do verbo comum e o significado daquela preposição separado, que você vai conseguir ter um sentido daquele phrasal verbs quando eles estão ali juntos. Não, aprenda a estrutura fechada. Phrasal verbs é uma estrutura fechada. Então, tenha isso em mente. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos, os principais e os mais comuns, que aparecem aí nos diálogos e nos textos para a gente olhar. Então, vamos lá. Então, os verbos comuns que nós vamos olhar hoje como phrasal verbs são look, give, put, go e take. Ok? Então, vamos começar. O primeiro verbo é o look, né? Que muita gente vê, olhar, enfim. Nós vamos ver como ele pode aparecer como phrasal verbs. Ok? Então, a primeira forma mais comum de aparecer é o look at. Look at. É mais fácil, que ele é bem parecido com o verbo comum, é olhar. Então, você pode falar, por exemplo, look at her. Então, olhe para ela. Ok? A segunda forma do look. Look after. Look after. Não vai ter nada a ver com olhar. Look. É olhar, né? After. A gente viu na aula passada, que é depois. Mas, look after vai significar cuidar de alguém, né? Cuidar de algo. Então, quando alguém fala, por exemplo, look after her, cuide bem dela, né? Cuide ali dela. Ok? A terceira forma, então, que o look pode aparecer. Look for. Look for significa procurar. For, né? Pode ser para. Enfim. Mas, essa palavra junto com o look, no phrasal verbs, significa procurar. Então, I'm looking for her. I'm looking for her. Estou procurando ali por ela, tá bom? O segundo verbo, então, que nós vamos ver como phrasal verbs, é o give. Give, como verbo comum, ele significa doar. Mas, ele também aparece como phrasal verbs de outras formas. Vamos olhar essas formas. Primeira forma. Ele pode aparecer como given. In, a gente sabe que é uma proposição. Nós vemos que ela pode ser de tempo, pode ser de local. Enfim. Given vai significar ceder, tá? Então, um exemplo. I have to give in. Eu tive que ceder. Ok? A segunda forma que o give pode aparecer é give up. Give up significa desistir. Então, é um exemplo que a gente pode pensar. I'm giving up on you. Estou desistindo de você. Ok? E a terceira forma que nós vamos falar de give, como phrasal verbs, é o give away. Give away significa doar. Então, um exemplo a give away your clothes. É dê suas roupas. Doe suas roupas. Tá bom? O verbo agora que nós vamos falar é o take. Né? Que é pegue. Take, gente. Ele pode aparecer também como take down. Take down. Que é um phrasal verbs, né? Do take. Take down. Significa nada mais, nada menos que anotar. Então, um exemplo disso é take down some items, please. Então, né? Anote aí alguns itens, por favor. A segunda forma que o take pode aparecer é, por exemplo, take back. Take back é retirar. Né? Retirar o que disse, né? Geralmente. Então, o exemplo é take back all you say now. Então, te retira o que você falou agora. Você está falando agora. Tá bom? O terceiro verbo que nós vamos falar é o put. O put, ele pode aparecer como put down, que é colocar, né? Pra baixo, menosprezar. Então, um exemplo. Ah, he always put down everybody. Everybody, né? Ele coloca todo mundo sempre pra baixo. A outra forma que o put pode aparecer é put up. Put up vai significar tolerar. Então, um exemplo. Put up with her. Né? Tolere ela. Ou você pode falar, I can't put up with her. Eu não consigo, eu não posso tolerar ela. Entendeu? O último verbo que nós vamos falar é o go, né? Que é muito conhecido. E vamos ver as formas que o go pode aparecer como phrasal verbs. Go out é a primeira forma. Né? Que é saia. Então, você pode falar, no exemplo, go out now. Tipo, saia agora. Entendeu? A segunda forma é go through. Go through significa passar por algo. Então, a gente pode pensar um exemplo. I had to go through this situation. Então, eu tive que passar essa situação. Ok? A outra forma, e a última que nós vamos falar, que o go pode aparecer como phrasal verbs, é go on. Que é continue. Então, exemplo. Go on, man. E é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Hoje, existem muitas, muitas formas de phrasal verbs. Existem muitos, realmente. E eles podem confundir nossa cabeça. Mas, essas são as mais comuns. E pesquisem mais. Deem uma olhada na apostila, que vocês vão ter uma explicaçãozinha também muito boa lá. Uma explicação muito boa sobre esse tema. E eu espero muito que ajude vocês. Então, vejam os vídeos. Estudem bastante. E retirem as dúvidas no plantão de dúvidas. E é isso aí. Beijo. Tchau.